Quem viveu a era insana da inflação galopante, momento que era impossível saber quanto iria custar um simples pãozinho no dia seguinte, sabe que o controle da besta só foi possível graças a um pacto de toda a sociedade brasileira. E não é que hoje críticos ferrenhos, infelizmente desonestos e encastelados também na chamada grande imprensa, condenam com babaquices e teorias pseudo-intelectuais um pacto entre os poderes executivo, legislativo e judiciário? Isso em prol do progresso econômico do país e do controle da criminalidade. Dizem que é imoral. O plano real que deu certo é a prova do contrário. Indecente, obsceno é continuar atolado no atraso, na ausência de empregos decentes e continuar desunidos enquanto as quadrilhas se juntam contra o homem de bem. Olho no olho, encontre o seu senador, deputado ou escreva para eles dizendo que pacto a nosso favor é bem-vindo sim senhor.